Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha em DNA dos livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento A Conspiração de Forca e Acres, do autor Dwayne Alexander Smith, publicado pela Alta 9. Aqui a gente vai conhecer o Martin. O Martin é um advogado que acaba de ganhar uma causa muito importante. O seu cliente processou a ex-empresa dele por racismo. E o Martin consegue com que ele ganhe a causa e ganhe uma indenização muito grande. É a primeira grande causa ali, num valor tão grande assim, que o Martin ganha. E ele não ganhou de qualquer pessoa. O advogado que defendia a empresa era o Damon, que é considerado um dos melhores advogados do país, principalmente em causas civis. O Damon e o Martin são dois homens pretos. Isso também causou alguma estranheza ali, quando o Damon, um advogado preto, aceitou defender uma empresa acusada de racismo. Depois dessa vitória ali nos tribunais, o Damon acaba convidando o Martin ali para um jantar na casa dele, e para ele se aproximar. É ali naquele jantar que o Martin reconhecer ali o círculo de amigos do Damon. E ele acaba sendo convidado para viajar junto com esse círculo de amigos ali, para o final de semana só entre eles, só de homens. Um pouquinho antes da viagem, a esposa do Martin descobre que um homem morreu ali na última viagem, que esse grupo de amigos fez. Ela fica meio preocupada, mas o Damon acaba acalmando ela e fala, ó, não tem problema, foi só um acidente, a gente toma cuidado, né? Porque eles convidaram o Martin ali para um final de semana de rafting, de aventura. Aí o Martin acaba indo junto com esse grupo de homens, né, amigos do Damon, e quando ele chega, não tem raft nenhum, ele chega em Forte Acres. E é aí que o livro começa, e é aí que eu paro de falar sobre o livro, porque qualquer coisa que eu falar dele a partir de agora, eu acredito que eu vou estar dando spoilers, eu acredito que eu vou estar estragando a experiência de vocês com o livro, e não é o meu intuito. O que eu posso dizer é que eu gostei do livro, principalmente sobre o aspecto que o autor traz, né, ali no livro, que é sobre o racismo, até ele fala de uma maneira que eu nunca tinha visto num livro antes, e muito importante, muito interessante como ele faz toda essa abordagem sobre o tema, muito contundente, tem frases ali bastante fortes em relação a isso, ele trabalha isso muito bem dentro do livro. O livro te faz refletir bastante em relação a isso, o livro te faz pensar em várias coisas, principalmente, como eu digo, da maneira que ele abordou isso, né, da maneira como ele traz luz para esse assunto. Então, eu achei bastante interessante e gostei bastante do livro nesse aspecto. No aspecto suspense, eu achei o livro muito óbvio. Para mim, faltou coisa ali, dá para você entender tudo o que vai acontecer ali dentro do livro. Tem, acho que só uma, para mim, teve só uma grande surpresa ali dentro da história, que eu não estava esperando que acontecesse, mas aconteceu, né, e o resto realmente é bastante óbvio. Apesar de ele conseguir trazer um certo clima de suspense, principalmente em relação às ações do que está acontecendo ali, não é nada, assim, tão impactante que eu nunca tenha visto em outro livro, ou que eu não estava esperando que acontecesse. Então, nesse sentido, para mim, o livro faltou um pouco. Faz todo sentido, toda a história, tudo que ele conta, né, ele consegue explicar tudo ali, a história é totalmente fechada, enfim. Mas, para mim, principalmente, como na comparação, eles falaram que parecia um filme corra, né, eu falei, nossa, então, eu estou esperando bastante coisa, mas não veio tanta coisa assim. Eu até acho que o autor poderia ter sido um pouquinho mais cruel ali no... no sentido do suspense. Teve uma cena que eu imaginei que poderia ser outra coisa, talvez ficasse mais interessante, mas ele preferiu o que ele acabou colocando. Então, só não dei cinco estrelas para o livro por causa disso. Para mim, faltou uma pegada um pouco mais forte ali no suspense. Mas vale muito a pena ler o livro, sim, como eu falei. Livro que traz bastante reflexões sobre o tema racismo e que também traz um pouco de entretenimento também nesse sentido de suspense. leio. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixe seu like, seu comentário, estou aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau. 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 Tchau.